Pô menino, o negócio aí tá bom, você vê que os caras... Olha lá, alpiste, é, alpiste, continua dizendo, terra, água, alpiste mato, é fogo, vai fazer um bloco, é areia, é isso, vai criar um ser humano, é o Capitão Planeta, é, o nome desse cara é professor Tony, muita maconha. Óleo, óleo, gasolina, sei lá o que que era aqui. Que tadinha, cara, você viu o fio de óleo que foi, né, um fiozinho, uma gota de azeite, né. Isso aí já é pandemia, viu, quer botar demais com terra, mais adubo, botou um chazinho, cara, ele tá fazendo chimarrão, viado, olha, olha, com açúcar, sal, sei lá. Caralho, pensa se não é salgado pra caralho ou doce isso aí. Não, é então, os sabores tem aí, que são ou é doce ou é salgado. Pode ser sal não, porra. Isso é sal, amigo. Aí é culpa. Aí é o açafrão. É agora que vai começar a enganar, mano, é agora. É agora.